Olá meus amores, pra você que não me conhece, meu nome é Carla Simori, desenho proprietário da Ateliê Menina Arteira e na nossa linha de sapatinhos de hoje eu trouxe essa papete, olha que coisa mais linda essa daqui é uma papete unissex, também assiste com bastante atenção no começo do vídeo que eu já falo a respeito de molde, material, tudo que você precisa saber o mais legal dessa sandalinha é que o regulador dela é na frente, olha que opção legal então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal ativa o sininho pra receber as notificações, compartilha nas suas redes sociais e agora bora aprender! Bem meus amores, na nossa linha de hoje então eu trouxe mais um projetinho exclusivo aqui esse projeto que é a nossa papete casual, na verdade faz parte dos nossos projetos pagos certo? Mas vou estar disponibilizando uma amostra gratuita aqui em um tamanho aqui embaixo na descrição do vídeo, só ler com atenção que você encontra aqui embaixo o molde lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo também tem a nossa área de membros na nossa área de membros nós estamos disponibilizando agora uma vez ao mês uma apostila gratuita dos nossos projetos pagos por um valor simbólico aí de 8 reais mensais você já tem direito a uma apostila que vai custar aí no nosso site de 15, 20, 25, 30, até mesmo de 35 reais por apenas 8 reais mensais certo? Então vale a pena você conferir a nossa área de membros aqui embaixo também próximo à descrição certo? Lembrando de deixar o seu like né? De se inscrever no canal deixar o seu comentário aqui também que é muito importante o seu feedback certo? Bem essa sandalinha ó ela tem essa abertura na frente ok? Ela é um modelo de papete que a gente chama normalmente né? que é o estilinho dessa sandália ela tem essa aberturinha aqui na frente pra tá colocando o pezinho do bebê e o fechamento também é aqui ok? sendo que essa parte aqui ela tem uma regulagem então pra pezinhos mais gordinhos né? pode ser aumentado tranquilamente assim como pra pezinhos mais magrinhos também ó também é possível fazer uma regulagem bem boa aqui ó pra tá servindo no pezinho do bebê esse modelinho ele é bem legal certo? é um modelinho bem simples o molde dele vem somente com essa parte aqui ó que é a partezinha aqui da frente e o soladinho ok? o detalhezinho aqui de trás né? que é opcional eu já falo pra vocês também o tamanho que a gente vai utilizar certo? materiais hoje eu tô utilizando aqui para o meu solado tricoline com estruturação de manta R1 né? e estou utilizando um resto que eu tinha aqui né? de algodão cru que ele é um material que chega a ser mais grosso do que brim então muitas vezes eu gosto de usar do soladinho para tamanhos pequenos porque esse que eu tô fazendo aqui é o de 0 a 3 meses para tamanhos maiores normalmente eu utilizo antiderrapante tá? inclusive tem no parceiro do canal aqui embaixo na descrição do vídeo tem link também da lojinha dele lá na Shopee ok? e lembrando que embaixo aqui na descrição do vídeo tem o link de todas as minhas redes sociais disponíveis tá? inclusive links em que eu indico também compras para vocês tá bom? e o meu site de moldes exclusivos também certo? bem voltando aqui então eu estruturei o meu tecido externo que também é tricoline com entretela termocolante entretela de tecido tá? eu já ensinei quem é novo aqui no canal não assistiu ainda essa aula do Pipto que é uma das minhas primeiras aulas lá eu mostro estruturação mostro opções eu mostro tecido eu mostro essa entretela também então vale a pena você assistir tá? ele serve para todos os sapatinhos aquela aula ok? eu já deixei ele frente com frente inclusive no meu nylon dublado eu tô usando o nylon dublado de forro se você mora num lugar muito quente talvez o nylon dublado não seja uma boa opção porque ele é um tecido com composição de poliéster tá? então talvez um tecido de algodão ou algum cacharrel ou até mesmo o favo cacharrel pode dar certo tá bom? dependendo aí da qualidade do tecido tá? mas você pode estar fazendo a estruturação também de manta R1 e utilizando forro de tricoline fica opcional ok? algumas meninas me perguntam se dá pra fazer com tecido de composição de poliéster externo gente, tranquilamente tanto que tem sapatinhos aí muitos sapatinhos industrializados não são 100% algodão né? tanto na parte interna quanto na parte externa ok? então, principalmente na parte externa não tem problema se você quiser utilizar algum outro tecido com composição de poliéster certo? principalmente para as meninas que trabalham com sublimação que é a estamparia, né? o forro normalmente eu não recorto ele exatamente no tamanho tá? eu prefiro tá fazendo a costura e depois recortar o excesso ok? só tá posicionado aqui frente com frente aqui eu já deixei no jeito igual um sanduichinho exatamente do jeito que tá aqui vocês vão levar pra máquina pode fazer uma costurinha zigue-zague em volta desse soladinho todo e aqui nesse nós vamos fazer o seguinte ah, primeiro já deixa no jeito ó esse puxadorzinho aqui caso você queira colocar tá? algumas mães gostam então em alguns sapatinhos eu coloco eu peguei uma tirinha que pode ficar mais ou menos na grossura de um viés fino de 4 cm mas aqui eu dobrei acho que foi 4 também porque eu dobrei mais uma vez fiz igual um viés aqui mesmo e dobrei de novo tá? então aqui é só passar uma costurinha igual que eu fiz aqui fiz uma costurinha tá? mas isso você pode passar ali na máquina só vou mostrar aqui pra vocês que agora a gente vai passar uma costura aqui eu já deixei medido o meio tá? eu fui lá, dobrei, medi o meio aqui tá bom? deixa eu tirar aqui pra vocês verem certo? ó peguei aqui e medi o meu meio tá? fiz a marcaçãozinha aqui ok? aí você vai estar com o seu puxadorzinho já costuradinho tá? vai colocar aqui bem nessa marcação do meio e vamos fazer uma costura reta margem de costura de 3 mm aqui certo? então ele vai aqui depois você vai pular e vai costurar aqui depois você vai pular e vai costurar aqui essa parte do calcanharzinho a gente vai deixar em aberto tá? porque a gente vai finalizar ele depois com o viés ok? bem meus amores ó já fiz a minha costurinha aqui 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 e aqui aqui eu deixei em aberto ok? então nós vamos desvirar pelo lugar que a gente deixou em aberto lembrando gente que se você não for inscrito já se inscreve aí ativa o sininho pra receber notificações quando lançarmos projetos novos aí tem toda semana tem sapatinho tem projeto inclusive gratuito completo também aqui no canal certo? vale a pena vocês conferirem ok? conferir também a nossa área de membros conferir o nosso grupo do facebook pra você se inteirar também né? dar sua sugestão de vídeo lá tá aqui embaixo na descrição com a manta R1 se você tiver desvirando você vai ter um pouquinho mais de dificuldade porque a manta R1 é um pouco mais grossa né? pronto a gente alinha bonitinho ah o meu soladinho também já deixei costurado recortei o excesso aqui eu fiz zigue-zague aqui eu fiz costura reta agora gente nós vamos passar um pês-ponto ok? vamos passar um pês-ponto em volta dessa peça toda inclusive fechando aqui pra já deixar fechadinho na hora da gente colocar esse viés outro detalhe se você quiser na hora de colocar aqui fazer o pês-pontinho você já pegar o seu velcro esse velcro é aquele velcro mais grosso esse é aquele velcro de 4,5 cm mais ou menos de largura ele tem tá? eu cortei aqui em torno de 2,5 cm tá? a altura dele aqui tem 4,5 cm e aqui ele tem 2,5 cm tá? aqui também certo? 2,5 cm por 4,5 cm você pode estar até comprando um de 3 cm certo? só tá recortando nesse sentido também a parte que é menor vamos puxar aqui a parte que é menor é o lugar onde o velcro vai em cima aqui por cima e a parte áspera do meu velcro e o outro que vai sobrepor é a parte maior da minha papete é a parte onde eu coloco a minha parte macia nesse sentido ok? então vocês já podem estar levando para a máquina para fazer esse pês-ponto e já estar inclusive passando essa costura aqui e já também pregando o seu velcro assim você já faz os dois trabalhos juntos tá? se você quiser você pode fazer como eu fiz aqui passar uma costura reta que é o mais indicado porque senão vai ficar mole aqui né? ele vai ficar saindo então o ideal é você passar uma outra costura aqui quem quiser estar costurando isso aqui no forro antes de pregar aqui né? no tecido principal também pode estar fazendo só não dá para costurar daí com excesso de forro tá bom? mas dessa forma com que eu estou fazendo eu passo a costura aqui por cima mesmo no meu velcro tá? aqui vamos levar para a máquina então ficando assim então ó vamos agora recortar o excesso aqui de trás vamos recortar também o excesso do velcro e vamos pegar o nosso viés aqui meus amores viés eu estou utilizando esse de 12 milímetros mesmo ou industrial comunzinho vou colocá-lo aqui ó posicionar eu dobro ele sempre né? ó posiciono ele aqui quem tiver dificuldade pode estar passando uma colinha e depois colocando o viés ok? vou passar vou passar e vou passar uma costura para fechar com o viés esse nosso calcanharzinho ficou assim então vamos fechar o nosso viésinho aqui ó o nosso velcro ó nossa parte de cima já está pronta então agora é só a gente encaixar vocês vão ver que no molde de vocês tem esses pinguinhos aqui que são as marcações é a marcação da frente nós vamos se basear por esta marcação tá? fiz o pinguinho aqui e agora a gente vai posicionar o nosso sapatinho aqui você vai se guiar por esta marcação então você vai colocar a frente aqui e vai costurar depois você vem aqui do outro lado coloca aqui a frente ó nesse pinguinho e costura vamos se basear somente por isso bem meus amores ó ficou assim então agora a gente vai fazer o acabamento de viés quem quiser inclusive não fazer esse tipo de acabamento que a gente faz aqui quiser colocar um outro tecidinho aqui por cima também fazer estilo embutido pode estar fazendo também eu prefiro fazer com viés até se você não tem prática com viés o ideal é você ir treinando até você pegar a prática tá gente porque na verdade quando você pega a prática fica muito melhor de fechar as sandalinhas e fica o acabamento mais bonitinho vamos abrir aqui uma lateral viés também 12 milímetros dobra aqui e vamos passar em volta dessa sandalinha toda eu não utilizo essa marcação aqui como um guia de costura tá eu gosto de fazer um pouquinho mais aqui ó tá um milímetro mais ou menos ainda um pouco mais pra fora tá eu prefiro sempre seguir em torno de 3 milímetros tá então isso dá mais espaço pra você tá virando o viés depois pra baixo a gente vai passando em volta dessa peça toda até ultrapassar aqui lá no meu vídeo do piptoe eu também mostro com detalhe a parte de costura vale a pena você conferir também certo costurado ultrapassei aqui onde eu mostrei pra vocês vamos desvirar agora a gente vai alinhar bem bonitinho esse viés aqui na parte de baixo e vamos passar uma costurinha aqui pra rebater tá quem preferir pode passar pela parte de cima ou aqui pelo seu ladinho de baixo tá ficou assim então meus amores ó olha que gracinha essa papetinha ela é uma fofura ela é unissex vou dar tanto para meninas quanto para meninas olha que gracinha deixa uma sugestão aí pra mim nos comentários o que que você achou desse sapatinho eu espero ver a fotinha aí do seu trabalho lá no meu grupo do facebook então entra aqui embaixo na descrição do vídeo certo beijos eu aguardo vocês na nossa próxima aula tchau